Esteve, está colocada, mateando. Vamos à partida, tudo pronto. O Paranamília. Vamos lá. Atenção. Oi, dá da partida para o quinto palio do programa. Lá por fora, mateando. Vai sacando o pescoço, o meio corpo, um corpo inteiro. Fecha o model em segundo por dentro, Jenny Roser, pelo meio de Neil Storm. Forçou o Jenny Storm, tenta a segunda. Pisaram a seta dos 1.200 metros finais, a meia dúzia, mateando. Mantém dois corpos de vantagem. Lá por fora, fecha o model em segundo. Meio corpo de vantagem, Jenny Alstorne em terceiro. Em quarto, Jenny Roser. Em quinto, próximo, Queen Olivia, ponteia, mateando. Lá por fora, fecha o model. Foi às compras. Avança, tenta a primeira colocação. Matendo tem um corpo de vantagem. Fecha o model em segundo. Cruzaram a seta dos 1.000 metros finais. Ponteia, mateando. Ela vai floreando na frente, trocando orelha. Estúdio Verde, lá por fora, número cinco. Fecha o model. Aras dos Giraçóis em segundo. Jenny Roser, do Red Rafa. Aparece em terceiro, do H.I.R. Jenny Alstorne, aparece em quarto do senhor. Rodolfo Oliveira Mello. A Queen Olivia é mais próxima em quinto. O se aproximando da curva de chegada. E, mateando, segue com o baralho na mão. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Meia dúzia na manta. Mateando mantém um corpo de vantagem. Jenny Roser se apresenta por fora. Vem agora tentar a primeira colocação. M. Bruno foi na paleta. A mateando mantém um corpo. Um título de vantagem. Avança, acabou fora. Jenny Alstorne. Avança com a ação. Tenta a segunda. Apontei a mateando. Ela saiu do chão, Esteves. Mantém dois e três corpos de vantagem. Jenny Alstorne numa atropelada comprida. Avança por fora. Tenta a segunda. Porque a mateando vai se defendendo bravamente. Murchou as orelhas e tira mais. Quatro, cinco corpos de vantagem. Número dois, Jenny Alstorne em segundo. Jenny Roser em terceiro. Queen Olivia em quarto. Cruzam a faixa final. Meia dúzia em primeiro, mateando. Jenny Alstorne em segundo. Depois, Jenny Roser.